Vamos continuar então com nossa série sobre tipos de navio, parte 3. Dessa vez vamos falar sobre os granelheiros. Os granelheiros, gente, eles têm uma importância grande no comércio, né? Que eles carregam carga a granel mesmo, tá? Eles antigamente carregavam em sacas, depois foram aperfeiçoando, foram se transformando em navios cada vez maiores. E o próprio granelheiro, a característica principal dele é que ele carrega o granel em granel mesmo, né? Antigamente se carregava em sacas, agora não. A gente carrega, joga o granel dentro do purão. E eu vou mostrar pra vocês aqui, contar um pouquinho do histórico dos granelheiros. Vamos falar sobre o carregamento de sal, sobre também o carregamento de trigo. E essa vai ser a primeira parte dos granelheiros, tá? Eu vou fazer a segunda parte dos granelheiros, que eu vou falar sobre o carregamento de bauxita. Que, erroneamente, as pessoas que não conhecem a marinha mercante, chamam de bauxiteiros. Ficou sendo uma gíria. Mas na realidade são navios granelheiros que transportam bauxita. É outro tipo de carregamento, é outra história. Vocês vão conhecer algumas coisas agradáveis sobre a areia branca, né? A cidade lá é onde tem próxima areia branca, quer dizer, relativamente, né? Bem distante no mar. O fabuloso terminal marítimo, né? De areia branca, o terminal salineiro chamado Termisa, né? Onde a gente carregava, né? Onde nós, que navegávamos pra lá, carregávamos sal e trazíamos pra Rael do Cabo. Vamos conhecer essa história dos granelheiros, do carregamento de sal e do carregamento de trigo. Vem! Então, gente, com relação ao histórico dos granelheiros, os granelheiros antigamente eram bem menores, né? Eles não tinham todo o aparato que tem hoje. E eles carregavam o granel, na maioria das vezes, em fardos ou em sacas, né? E sisal era muito transportado, principalmente porque os cabos de navio, naquele tempo, eram todos feitos de sisal. Hoje em dia não, é poliuretireno, poliuretireno, é um outro material, tá? Que eu não me recordo o nome. Agora eu vou colocar aqui pra vocês, aqui vou botar aqui embaixo, aqui escrito pra vocês, já já, daqui a pouco. Tá? Poliuretireno, uma coisa assim. É diferente, é uma fibra sintética, o sisal foi proibido, né? Principalmente porque ele pega fogo fácil, né? Então, esses navios, eles começaram com o tempo a ficar cada vez maiores e abandonar as sacarias e começar a carregar o próprio granel dentro dele. Então, o que que acontece? Esses navios, eles, como vocês podem lembrar lá do meu vídeo sobre tipos de navio, vocês vão notar que os granelheiros, eles têm a característica de eles terem os guindastes, né? Os vários guindastes, assim, os cinco guindastes e vários porões. Então, quando o navio chegava no terminal pra carregar, por exemplo, na termisa, lá em areia branca, né? Pra carregar sal, a gente colocava esses guindastes pra fora do navio, o navio atracava na termisa, né? A gente encostava através de rebocadores e, a partir daí, a gente preparava o navio pra fazer o carregamento. E carregava, fazia o carregamento do sal a granel, era sal grosso, né? Que a gente carregava e a gente trazia esse sal pra raio do cabo. E como é que é feito esse carregamento? Esse carregamento, ele, você tem que calcular, antes de você chegar no porto, você tem que fazer todo o plano de carga. Você não pode colocar o sal todo dentro de um purão só, primeiro, não pode encher um purão inteiro pra depois encher outro. Não, você tem que ir calculando, mais ou menos, a estabilidade, o equilíbrio do navio, as forças, o que a carga vai fazendo no costado do navio, para que ele não quebre. Por quê? Se você carregar primeiro nas pontas, encher os dois purões da proa e da popa, o navio vai quebrar no meio. E se você carregar primeiro somente o purão do centro do navio, o navio vai quebrar no meio, pelo centro. Então, você tem que calcular todas essas passagens, ou seja, começa a carregar um purão, depois passa por outro, depois passa para o outro. Isso vai acarretar numa série de manobras. Ali, quando a gente atraca na termisa, o navio fica encostado numa posição que ele vai começar a carregar naquele purão que foi programado. Quando ele vai mudar de purão, muitas vezes o navio tem que manobrar. Ele tem que manobrar ao longo do cais, ao longo desse terminal, para que ele possa possibilitar o carregador a entrar dentro do purão para carregar, o purão correto para carregar o próximo da vez, na sequência correta lá do carregamento. E como é que você controla isso? Você tem que se preocupar com calado do navio, com... Lembra quando eu falei sobre estabilidade aqui? Que tem aquele disco no costado do navio, disco de Princeton? E você tem que ter um afundamento, vamos dizer assim, o máximo que você pode ter de navio embaixo d'água, para você não perder a estabilidade, para o navio não ir para o fundo. Então, você tem que respeitar isso tudo, né? E você, quando carrega em água salgada, trazendo de água salgada para água salgada, como é o caso de areia branca, você vende areia branca, que é água salgada, lá no Rio Grande do Norte, e traz para a Raial do Cabo, que também é água salgada. É bem diferente de você carregar, vamos dizer, bauxita na Amazônia, e você navegar por água doce durante um bom tempo, ainda mais em lugares onde tem... lugares, trechos do Rio Amazonas mais rasos. Você, além de ter a preocupação com o peso do navio, com a quantidade de carga que você tem no navio, você tem que ter a preocupação com a profundidade, por onde você vai passar, para você não encalhar. Então, isso vai ser explicado no próximo capítulo, tá? Que eu vou dividir aqui, como eu falei, o granelheiro em duas partes. Então, a gente se aproximava de areia branca, no caso do carregamento do sal, e se aproximando de areia branca, eu já estava com o plano de carga tudo pronto, né? Todas as passagens, quer dizer, o que significam as passagens? Nós vamos carregar primeiro em tal purão, depois em tal purão, depois em tal purão, tanta quantidade, e ficava uma pessoa lá do terminal controlando. É, quanto já chegou de sal? Quanto já chegou de sal? E, de vez em quando, a gente fazia uma arqueação. O que é arqueação? Arqueação, em Maria Mercante, é você pesar o navio, tá? Porque, como é que você vai ter, como é que você vai calcular o peso do sal grosso da sua granel, que está a bordo. Quando você carrega contêiner no conteneiro, você tem o peso do contêiner, você soma o peso dos contêiner, você tem o peso da carga total. Mas, no caso do granel, não. Não tem como você pesar o granel. Então, você pesa o navio inteiro. Como é que você faz para pesar o navio inteiro? Pelo cálculo da arqueação. Você desce no navio, tem a escada de quebra-peito, tá? Que é aquela escada que fica com cordas, com madeira, do lado do navio. Você desce, desce numa lancha, e você vai ler os seis calados do navio. As seis marcas de calado que ficou em volta do navio. E, com aquelas seis leituras daquela parte do navio que está para baixo d'água, você vai entrar num cálculo. E, nesse cálculo, você vai calcular o peso total do navio. Quanto o navio está pesando. Aí, você diminui, dessa conta, o peso do navio leve, sem carga, sem lastro, sem combustível, sem nada. O que sobrar é o quê? É a carga, é o sal. Aí, você tem o peso do sal. Quando você vai chegando no final do carregamento, você chega na parte que você tem que controlar qual é o calado que você quer sair dali. Qual é o calado que você tem que chegar lá no outro porto. Em Arraial do Cabo, por exemplo, tinha um calado máximo que você podia entrar no porto. Senão, você não entrava. Então, você tinha que calcular toda a viagem, o consumo de combustível. E, conforme você vai consumindo combustível, é claro que o calado vai alterando. E você tem que carregar o máximo possível dentro do contratado para você chegar em Arraial do Cabo e ter aquele valor de carga, aquele peso. Então, a gente fazia o que a gente chamava de trimagem, que é quando estava chegando no final do carregamento, é você descer, fazer todo o cálculo de arqueação e ficar junto com o carregador ali, com o rádio, com o off-talk na mão, e ele controlando. Olha, bota mais tanto no frontal, bota mais tanto no frontal, até terminar, chegar no calado. E você vê, chegou no calado, para o carregamento. Aí sim, você parava o carregamento, fazia o cálculo e aí você partia em paz para o ponto de destino. Assim que chegava no ponto de destino, a primeira coisa que se fazia quando se chegava lá, no caso em Arraial do Cabo, que a gente levava, ou então para Santos, era fazer arqueação de chegada. Você ia conferir o total de carga que tinha com a arqueação que foi feita lá em Areia Branca. Certo? Então, o que acontecia de interessante nisso aí? Quando a gente chegava para atracar em Areia Branca com o navio, para atracar no terminal, o navio, ele tinha, ele não tem, não é igual um casco comum, tem aqueles cabeços, né? Tem alguns cabeços ali no terminal, mas é para você botar alguns cabos assim, ali no meio, mais ou menos, mais ou menos no centro, né? Do terminal. Mas nas pontas, quando você bota os cabos para a proa e na popa, para segurar o navio, existiam boias flutuantes, existem boias flutuantes, que eu vou mostrar para vocês aqui na figura, apontar para a seta. E nessas boias vinha um bote, vinha um botezinho, e tinha os amarradores, eles vinham já de sunga de banho. Olha só, eles pulavam da lanchinha para cima da boia, a gente passava o cabo para eles, cabo grande, de duas polegadas, né? Pesados. Eles puxavam aqueles cabos, e eles colocavam aqueles cabos na boia. ficavam se equilibrando ali na boia, a gente ia puxando, esticando os cabos para segurar o navio. Esticar cabo, que a gente chama, que a gente fala na marinha mercante, é tesar. Você tesa o cabo quando você está apertando ele. E quando você está afrouxando o cabo, você diz que você está solecando, são termos de marinha. Então o grande problema, o grande perigo, seria você puxar demais aquele cabo, tesar demais aquele cabo, aquele cabo partir, e com certeza ele atingiria algum daqueles amarradores que estavam lá trabalhando, colocando o cabo na boia, certo? E cabo, gente, não parte. Cabo de navio não é igual a desenho animado, que vai partindo aos pouquinhos, até ficar só aquele pedacinho fininho. Ele parte de uma vez. É um estalo. E ele pode tanto ir para cima da boia, como pode vir para cima do navio. E quando ele pega alguém, quando o cabo parte, pega alguém pelo meio, ele corta a pessoa ao meio. É uma chicotada segura que é capaz de cortar uma pessoa ao meio. Então aquilo era um grande risco. Inclusive foi tema da minha monografia, quando eu fiz curso de comandante, e que eu problematizei esse caso do salto na boia. Quem trabalhou em petroleiro, quem já trabalhou em petroleiro, conhece as monoboias de amarração também, onde os navios são amarrados. Também é feito o mesmo processo. Mais ou menos o mesmo processo. Então, gente, essa é a questão do granelheiro, do carregamento, certo? Você pesa o navio inteiro fazendo arqueação. eu estou colocando para vocês aqui imagens de planilhas de arqueação, que você pode fazer tanto na mão, calculando com as tabelas que tem a bordo, ou então com softwares, com planilhas do Excel, que nós tínhamos planilhas do Excel prontas. inclusive na hora da trimagem, a gente descia na lancha com o laptop na mochila e fazia a trimagem já fazendo o cálculo com o próprio laptop dentro da lancha, calculando até mandar parar, principalmente quando carregava a bauxita, que eu vou mostrar para vocês como era no próximo vídeo, certo? Na segunda parte dos granelheiros. No caso de areia branca, para você ir do terminal de areia branca até a areia branca, no caso do terminal de sal, no terminal de carregamento de sal, até o porto de areia branca, eram duas horas mais ou menos e meia de lancha que você levava. E tinha que ir em horários certos. Por quê? Porque a maré baixava e tinha momentos que você não podia chegar em areia branca sem encarar com a lancha. Então tinha os horários certos que você podia ir. Então quem precisava ir para a terra, principalmente tinha muitos tripulantes que moravam em areia branca, até para visitar suas famílias, eles tinham que pegar as lanchas nos horários certos para poder ir em casa e voltar. No dia seguinte, os outros colegas cobriam o trabalho deles, aquela coisa, até que eles voltassem de casa. Eles iam lá, viam a família, visitavam suas famílias e depois voltavam para bordo. Tinham que vir naqueles horários certos. Eu estou mostrando para vocês aqui também o mapa do Google Maps. Tem aqui a distância. E também vou deixar de brinde aqui para vocês o maior granelheiro do mundo, no caso em 2016. Sempre quando eu falo em maior do mundo, como eu falei no caso dos conteneiros, isso está sempre em aberto. Porque tem sempre um navio sendo construído, que é maior do que esse. Sempre vai aparecer um comentário, tem um maior que esse. Mas, por enquanto, em 2018, era esse navio aqui, que era o maior, não sei se ainda continua sendo, o maior navio granelheiro do mundo. Olha, gente, é muito bonito ver um pôr de sol em areia branca. Eu tenho fotos muito boas. Eu tenho no meu Flickr uma série toda feita de fotos que eu fiz em areia branca, com pôr de sol, inclusive. Vocês podem visitar o meu Flickr. Eu vou deixar aqui na descrição do canal também o meu álbum de areia branca. Vocês podem visitar lá. E tem também um álbum muito interessante chamado Cores do Mar, onde vocês vão perceber que a coloração do mar tem muito a ver com o estado do céu. Ela reflete o estado do céu. Se o céu está cinza, o mar está cinza. Se o céu está azul, o mar pode estar mais azul. E, dependendo do lugar onde vocês estiverem, por exemplo, Fortaleza, o mar é verde, mas verde claro, é um verde lindo. Daí vem José de Anecar, Verdes mares bravios de Minha Terra Natal, Onde Canta Jandaia. É o início do romance Iracema, de José de Anecar, que é a lenda do Ceará. Certo? Lá em areia branca, o mar era verde também, mas não tão verde quanto o Ceará, mas também era bonito de se ver. E cada pôr de sol, melhor do que o outro. Pena que naquele tempo, eu não tinha a prática que tinha hoje. E nem também, quando eu estava manobrando, eu podia parar para tirar foto. Porque manobras de atracação, a gente tem que ter muita atenção. Principalmente ali na termisa, é uma manobra de risco. Essas manobras de navio, você anda com o navio ao longo do terminal, para você passar o carregamento de um porão para o outro, também é complicado. O fato de você descer na escada de Portaló, também no início dá um pouquinho de paura, né? Se você não souber descer naquela escada ali, eu falei escada de Portaló, perdão, escada de quebra-peito. O fato de você descer naquela escada, se você não souber descer, você vai ficar pendurado ali, vai com o corpo para trás, e você pode até cair na água. Então, a gente já descia com o colete de salva-vida. Se não fosse o caso a gente cair na água, com certeza, a lancha vinha buscar a gente ali, a gente não ia morrer afogado, já com o colete de salva-vida, tudo certinho. Mas você tem que saber, tem que ter prática de descer numa escada de quebra-peito. E, normalmente, o navio é granelheiro, o navio que eu viajava era bem alto, e quando ele chega no porto, a gente vai fazer a primeira arqueação, a de chegada, para calcular o peso do navio, sem a carga, como é que ele está, ele está bem alto, está com questão de 10 metros de altura, em relação ao nível da água. Então, você vai descer 10 metros de escada de quebra-peito, nessa escada aqui. Entende? Então, tem que ter prática nisso aqui, não é tão simples assim. Bom, então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu fico aqui com um abraço, me despedindo de vocês. Aqui na descrição do vídeo, estão todos os canais da resistência, da resistência científica. inscrevam-se nos canais, vão lá visitar os canais dos nossos colegas, se inscrevam neles, deixem aqui o seu like, deixem um comentário, falem se vocês já ouviram falar de algum granelheiro maior do que esse, com certeza já deve ter algum aí sendo construído, e um abraço para todos, e tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL